Vem cá Vi o seu olhar também, estava chamando o meu Mostra-me o caminho que eu já vou Você é como o imã e eu sou metal Já estou tramando um plano genial Pode imaginar me acelera o pulso Já, já estou curtindo mais do que o normal Esse nosso lance é muito sensual E o seu gingado me deixava louco Devagarinho, tocar no seu corpo devagarinho Se sorran gemidos em seu ouvido Pra nunca esquecer que já esteve comigo Devagarinho, te despoio com beijos devagarinho Abiscar paredes do seu labirinto E transformar seu corpo no meu manuscrito Eu quero ver seu rebolado, editar seu ritmo E dirigir a minha boca nos seus lugares favoritos Eu quero ultrapassar barreiras, zonas de perigo Até provocar seus gritos e acender os meus instintos Eu peço um beijo implorando, o clima tá esquentando Eu sei que está gostando e nós vamos ficando Sabe que seu coração comigo faz bumbo O meu coração está contigo e faz bumbo Prova na minha boca que ela quer te dar prazer Quero ver quanto amor ainda cabe em você Eu não tenho pressa, quero curtir a viagem Começar nos metros, depois selvagem Passinho a passinho, suave só vizinho Vamos nos pegando pouquinho a pouquinho Com a sutileza que você me beija Sinto sua malícia com delicadeza Passinho a passinho, suave só vizinho Vamos nos pegando pouquinho a pouquinho É um quebra-cabeça, seu jeito de amar E só eu tenho a peça pra te completar Devagarinho, toca no seu corpo devagarinho Sessorre gemidos em seu ouvido Já nunca esqueci que já esteve comigo Devagarinho, te deixo com beijos devagarinho Cabe os camparendes do seu labirinto E transformar seu corpo no meu manuscrito Eu quero ver seu rebolado, editar seu ritmo Dirigir a minha boca, os seus lugares favoritos Eu quero ultrapassar, barrer e zonas de perigo Até provocar seus gritos e acender os meus instintos Devagarinho, vamos namorar na praia em Porto Rico Vamos nos amar até perder o juízo Porque eu quero sempre ser feliz contigo Passinho a passinho, suave só vizinho Vamos nos pegando pouquinho a pouquinho Dirigir a minha boca, os seus lugares favoritos Passinho a passinho, suave só vizinho Vamos nos pegando pouquinho a pouquinho Até provocar seus gritos e acender os meus instintos Despacito Passinho a passinho, suave só vizinho Passinho, suave só vizinho Passinho, suave só vizinho Passinho, suave só vizinho Obrigado.